Meus irmãos, minhas irmãs, todo o pessoal aqui da Serra Gaúcha, faltam poucos dias. Dia 24 de novembro, neste sábado, estará sendo sorteada essa belíssima casa de dois dormitórios, novíssima, e ainda você vai poder estar ajudando o nosso único hospital de Farropilha. Com apenas R$ 25,00, você pode ser proprietário dessa casa neste sábado, dia 24, os últimos números. E saiba o quanto você estará ajudando 12 municípios gaúchos que são totalmente dependentes do Hospital Beneficente São Carlos. A casa está aqui, na Esplanada de Caravajo, nesse lugar abençoado. Ajude as voluntárias da saúde a vender todos esses números. Contamos com vocês, Farropilha e região.